Fala galera, beleza que o Lontra e estamos de volta com essa série de Kingdom Hearts 7 of Memories. E no episódio de hoje nós iremos para o Coliseu do Olimpo, né? Isso aí. Então vamos dar aquela passada lá. Chave de início. Vai dar o logo do mundo. E vambora. O design desse mundo aqui eu acho bem da hora, cara. Essas colunas gregas e tal. Bem bacana. Passamos ali de geral. A parada aqui vai ser ir rápido. Esse velho esquema que a gente já está fazendo. Ó. Só desviar dos dorminhocos. Pode ser essa daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Acho que é só seguir reto, hein? Só seguir reto aqui agora. Vai ser bem tranquilo. Se não me falha a memória, nesse mundo aqui foi... O boss foi o Hades, não foi? Vamos ver aí. Provavelmente vai ser ele novamente. Obviamente eu estou falando do modo história do Soro, tá? Tenho quase certeza que lá enfrentamos o Hades. Quebrar essas paradas aí. Cadê? Aqui em cima, né? Olha o pulo. Tá ligado. Uma carta vermelha e uma verde. Então vou usar uma dessa daqui. Aqui pode ser qualquer uma. Tanto faz. Vamos ver quem vai ser. Falei? É ele mesmo. Ele com essa cara de sono aí. É muito zoado a cara dele, né? Vamos bater nesse cara. Não sei como será essa luta aqui. Fácil, difícil. Não faço a mínima ideia, viu? Vai, vai. Quebra, quebra. Quase que não fui, hein? Eu não upei, tá? Do vídeo passado pra esse. Então talvez seja um pouco mais difícil por esse motivo. Ó, o Mickey mandou bem ali. Fica usando esse ataque aí dele. Ataque é bolado. Opa, duelando. Quebra, quebra ele. Vai, vai, vai. Quase que não fui, hein? Fico meio tenso, cara. Nessas paradas de duelo eu fico apertando direto. Acabo não tendo paciência pra... Pra selecionando carta. Pô, para de desviar aí, meu. Tá quase, hein? Tá lá. Que isso, hein? Conseguimos aí a carta do Hades ou Hades. Hades. Ou como você quiser falar. Tá. E agora a parada vai ser... Ir pro fim do mundo, hein? Tá, eu tô vendo aqui o fim é lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. E aí sim, seguir pra direita. Não sei se tem caminho, né? Então é bom seguir no certinho. Carta 6. Pode ser essa daqui. Tanto faz. Tentar passar correndo. Vai ser um pouco mais difícil, mas... Tentaremos. Olha os caras. Os caras vêm bolados em cima. Fui. E é isso, hein? Chegamos... Ao final de mais um mundo. Bem curto também. Só foi enfrentar o boss. E já era. E... Tô vendo aqui no cronômetro. Eu vou avançar sim. Pra ver se vai ter alguma cutscene. Vão seguindo. Por que tão lento, Naminé? Tem alguma coisa que te preocupa? Você se sentiu horrível sobre tinkering com a memória de Sora? Ou talvez você... Corta isso, Marcine. Não, Naminé. Ela não quer lembrar a Sora. É isso? Não se preocupe. O que você está te machucando, eu vou fazer isso ir embora. Eu serei sobre isso. O caro de sorte que você me deu. Sabe-me. Diga-me. Isso é incrível! É quase que você fez o coração completamente do seu coração. Um bom ato com o bom luck charm. Eu não sabia que você poderia usar memórias para transformar objetos como cartas em contos. Você usou o mesmo tricô no Zora, certo? Você mudou o bom luck charm do Kairi com sua magia, não é? Não será muito tempo antes que a Zora esqueça sobre o Kairi completamente, e então vai ser tudo seu para... Ele não esqueça. Não importa o quanto eu mudarei sua memória, a Zora nunca esquecerá o Kairi. Memórias de mim, mais falsas memórias de mim, vão apenas fazer suas sentimentos para o Kairi ainda mais forte do que antes. Porque eu sou o shadow do Kairi. O que é o seu problema com isso? Isso deve ser o seu incentivo não se torne nada. Só faça um bom trabalho rewriting o coração do Zora, então você pode realmente ser alguém, e não mais apenas o shadow do Kairi. Você vai ser real no seu coração do Zora. Então o nosso próximo vídeo vai ser no País das Maravilhas, Mundo da Alice, e a gente se vê lá. Vou me despedindo aqui, e é isso daí. Valeu, fui!